Julho de 2021, em Bé, Rio Grande do Sul. Duas mulheres chegam à delegacia da cidade para registrarem o desaparecimento de Miguel, um menino frágil que não tinha ainda completado a primeira década de vida. A frieza e quase a alegria com o sumiço do menino despertou na policial que as atendia a suspeita de que ali estaria um crime escondido. E a policial estava certa. E as minhas, genitoras de Miguel, junto com Bruna, sua alma gêmea do mal, construíram uma das histórias mais bárbaras da literatura criminal brasileira. Acompanhe a conversa que tive com o delegado do caso e prepare-se para descer ao inferno dos maus com os detalhes da investigação. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro que faz parte, infelizmente, também, infelizmente, de todos nós. Este é um caso que eu vou entrar agora, que é o caso do menino Miguel. Eu já antecipo aqui para vocês que é um caso que a mim impacta muito. Tem alguns casos, eu coloco sempre que o Bernardo, as pessoas já sabem, que é um caso que sempre me angustia muito. E o caso do menino Miguel é um dos casos que mais me tira, às vezes, do meu equilíbrio. Então, se eu, às vezes, aqui parecer um pouco irritado demais, eu já peço desculpas antecipadamente. Mas é que esse é um crime que tem a documentação do mal. Você consegue ver pelo que o menino passou. Você consegue ver a crueza de quem deveria cuidar destruindo aquela criança. Então, novamente, eu já peço desculpas até para o doutor Antônio. Doutor Antônio, o senhor que é o delegado, há muito tempo eu gostaria de te conhecer e conversar com o senhor sobre esse caso. Então, já te antecipo, eu também pedi desculpas para o senhor se eu, às vezes, ficar um pouco bravo, porque esse é um caso que a mim não sei te explicar muito, mas eu acho que é por conta dessa documentação do mal, o do menino Miguel. Eu fiquei imaginando o quanto ele... Me lembrou muito um caso do Gabriel Hernandes, que é um caso americano, de um profundo prazer em maltratar uma criança que não tem defesa nenhuma. Doutor, quem vai me contar todos os casos, que eu tenho muita curiosidade de saber o senhor, seja muito bem-vindo ao canal. Espero que esse seja o primeiro de muitas outras investigações que o senhor traga aqui. E eu gostaria de começar te perguntando, que crime é esse? Como que esse crime passou a existir também na sua vida? Beto, eu tenho o mesmo sentimento que tu. O mesmo sentimento. De não entender como é que alguém pode fazer isso com uma criança. Esse caso realmente marcou a minha vida e a minha carreira como delegado de polícia. Até hoje eu lembro, era uma quinta-feira. Eu, então, delegado titular da Delegacia de Polícia de Imbé, e eu estava concorrendo a uma escala de plantão aqui na região do Vitoral Norte Gaúcho. E eu recebo um telefonema de uma policial da DPPA me narrando que achava muito estranho uma história de uma sedizente mãe. Já te adianto que não gosto de me referir a ela como mãe, porque eu não espero isso de uma mãe. Eu gostei, eu li uma matéria que o senhor falava, é uma desente mãe, eu adorei esse termo, porque aquilo não é mãe. É uma sedizente mãe. E da companheira dela. Então a policial me narrava assim, delegado, o seguinte, tem um casal aqui que me narra que o filho teria desaparecido há mais de dois dias, há três dias, parece. e que elas estavam esperando para registrar a comunhão policial, e indagadas responderam que a criança havia saído para colocar o lixo na lixeira do prédio, e não havia retornado. Que elas haviam pesquisado que deveriam esperar mais de 48 horas para registrar essa comunhão policial. E eu disse, ah, como é que elas estão e tal? Não, e chamam a atenção. Porque elas não demonstram uma preocupação. Elas estão agindo normal. Não, e essa policial é mãe, não é aquilo de uma mãe preocupada com o sumiço do filho. Então o que nos chamou a atenção? Havia uma equipe da Brigada Militar, que é a Polícia Militar, presente na DPPA, então eu pedi que acompanhasse o caso, que fosse até a casa do casal para ver se encontrava um vestígio com relação à criança. E isso despertou em nós uma desconfiança. Compareceu no apartamento, que era um prédio ali, composto por vários apartamentos locados, bem no centro de Imbé. E a mãe se posicionou aos policiais da seguinte forma, não, só vai entrar na minha casa se tiver mandado. Eu disse, os policiais também estremando, por que precisa de mandado? Uma mãe perdeu o filho, o filho desaparecido e está cobrando o mandado da polícia? Os policiais estão atrás de uma criança desaparecida, tu vai entrar na casa. E entraram. E já viram o ambiente, que havia mancha de sangue no local, um ambiente assim que não... Essa história está meio mal contada. Essa companheira dela, num primeiro momento, os policiais entendiam, para nós parecia que ela... parecia assim, entre aspas, louca. E ela disse assim, ó, tem uma... essa criança... Miguel Rio, o nome da criança é Miguel. Miguel Rio, Rio Miguel. Dando a entender que o Miguel havia sido jogado no Rio. Ah, porque aí as minha mãe, a Bruna é a companheira. Bruna Atiele é a companheira. E a Bruna que ficava falando, Miguel Rio, Rio Miguel, é isso? Isso, isso. Entre os... separa os municípios de Imbéia e Tramandaí, o Rio Tramandaí. Os municípios são separados por uma ponte, né? E há o Rio Tramandaí entre os... como limite. Então, começou essa história a partir daí que o Miguel havia sido jogado no Rio, né? Dentro de uma... tendo utilizado, para tanto, uma mala. Então, nessas diligências iniciais, a Bruna teria conduzido os policiais até o local, até a beira do Rio, e encontraram nas proximidades uma mala, né? Que teria sido utilizada para transportar o menino. Então, essa história, tudo isso aí, eu me desloco a terapia de Imbéia, né? E já convoco meus policiais para nós começarmos a montar a história. E eu tenho contato já imediato com a Yasmin, né? Que eu me recuso a chamar de mãe. A Cidizente Mãe, eu vou usar muito essa história. A Cidizente Mãe. E ela está na cela, e essa imagem, uma das imagens que eu tenho mais guardadas, né? E eu digo assim, Yasmin, querem ter teu filho? Porque eu já nesse desbloqueamento, eu faço contato, né? Com o Corpo de Bombeiros do Itar, com a Guarda Municipal, e já ponho, tipo, essa história que tem início de chegar no Rio, eu já peço buscas, né? Eu já ponho todo mundo, peço reforço da Brigada Militar, eu ponho todas as forças de segurança à disposição para buscar a criança. E eu disse assim, e o Miguel Yasmin, onde é que ele está? Foi jogado no Rio, tu falou que ele foi jogado no Rio, foi. Aí eu perguntei, ele estava vivo ou estava morto? E ela, numa frieza, eu não sou médica para saber. E ali, ela me narra a primeira versão dela da história. eu, de fronte a ela, e a cela entre nós, as grades entre nós. Que ela já estava presa? Ela estava, assim, detida, porque nós estávamos montando a história. Ela tinha admitido que tinha jogado o filho no Rio, e nós estamos montando uma história para eu poder analisar se eu vou ter uma lavratura ou não de um flagrante. Eu estou montando a história. E eu tenho essa pré-entrevista com ela. E ela disse assim, não, o Miguel me incomandava muito, ele não obedecia, então ele estava sempre de castigo, e ela dá a entender que o Miguel era um fruto de um estupro. Então aquilo para ela é muito pesado, em que ele era um menino do mal, em que ele não obedecia de forma alguma, em que ele permanecia de castigo, em que ela queria entregá-la à guarda dele para a mãe dela, em que isso estava demorando, enfim, em que ele era um empecilho para ela. E que ele acabou sendo morto porque ele não comia, então, por inanição, ele não comia mais, não fazia nada, não comia, desobedecia sempre, e ela acabou passando do ponto, batendo demais nele, e ele acabou falecendo. A confissão dela é entre aspas, porque ela não admite que tenha sido a causadora da morte dele. ele morreu por culpa dele, no entendimento dela. Quem mandou ser fraco? É, ele foi fraco, não comia, e tinha que comer era ele. Ela não tinha que dar comida, ele que tinha que ir atrás da comida. É, e aí a história foi, e aí eu imediatamente mando chamar um advogado para acompanhar esse interrogatório dela. Eu tenho que formalizar isso. essa entrevista só, que é uma prática policial para entrevistar o suspeito, não basta. E eu, então, em interrogatório, gravado, gravado esse interrogatório, com o advogado, eu passo, então, a interrogá-la, depois dela ser entrevistada com o advogado. Então, ela me repete esses fatos, ela vai dizendo que ele, quais eram as desobediências dele. Ele tinha uma, ele seria intolerante à lactose. O que ele fazia de errado? Ele não obedecia, ele saía do castigo e ia, e roubava, entre aspas, as bolachas recheadas, pacotes de bolacha recheada da companheira dela. Ele comia a bolacha recheada. Então, isso era uma traquinagem, que ela chamava de traquinagem, a desobediência dele. então, ele não comia, ele só podia comer alimentos, com relação, tivesse essa restrição à intolerância à lactose, e ele não obedecia, então, ele não comia, ele estava muito fraco. Aí, eu ia perguntando para ela, no desenrolado do interrogatório, essa casa dela, menos de uma quadra da prefeitura municipal, e na mesma rua, na mesma rua, é um detalhe, uma casa de passagem, o que é a casa de passagem? É aquele local onde são abrigadas crianças abandonadas pelos pais, ou retiradas das famílias. e a uma quadra de uma policlínica, que é referência aqui na região. Então, eu pergunto, por que você não levou o seu filho que estava doente e não levou ele no médico? Então, ela podia ter levado a criança no médico. Ela tinha acesso. Tinha acesso, um acesso... Ela podia ter até abandonado o filho nessa casa, de passagem. Na rua dela. Na rua dela. Morava bem no centro. Então, esse interrogatório, e ela reforça o fato de ter sido abusada. Claro, depois nós fomos atrás para saber esse relacionamento que ela teve, que não seria motivo jamais também dela fazer alguma coisa com o filho. Então, ela vai trazendo esses fatos, dizendo que o filho era empecilho, que ele não obedecia, que eles respeitavam tanto ela como a madrasta, e que ele não aceitava comer, que ele só voltaria a comer quando tivesse contato com a avó materna. E tudo isso, o guri acabou morrendo. Então, ela botaram ele numa mala e carregaram até a beira do rio Tramandaí. E ela teria aguardado um tempo para registrar o desaparecimento, porque ela, no interrogatório, admitiu que ela... Qual era o plano delas? Se ela procurasse a polícia, ela jamais seria suspeita. como é que você suspeita se eu procurei a polícia para registrar o desaparecimento do meu filho? E ela teria precisado na internet que deveria aguardar esse lápis temporal de dois ou três dias para registrar o desaparecimento de alguém, que é mentira. Não precisa aguardar. Não, isso não existe. Eu falo muito aqui no canal. Não existe 48 horas, 24 horas. Muito pelo contrário. O senhor mesmo falou que se tivesse... O senhor foi imediato. esse imediatismo se tivesse acontecido no sumiço do garoto, você teria achado mais fácil. Tudo mais. Então, tem essa postura dela, esse interrogatório dela, dizendo que ela... Ela é desobediente. Enfim, eu tenho isso. E eu tenho também o depoimento da madrasta. E que, nesse momento, a madrasta realmente me parece meio desequilibrada. depois eu vou entender, Beto, na evolução da investigação, que ela simula um Estado que ela simula ser louca. Nosso linguajar policial da Polícia Civil, 13. É o 13, é. É o 13, é. Ou 18 da Polícia Militar. Ela se faz de louca. Enfim, eu meio que aceito aquilo ali porque ela me traz também elementos, ela admite, ela faz, para mim, para a investigação interessante, naquele momento, ela faz, nos leva, nos conduz ao mesmo trajeto em que as duas seriam saídas de casa com essa mala e levado o Miguel até a beira do rio. Faz o mesmo trajeto, nos faz o mesmo trajeto, enfim, me traz várias informações importantes, que o guri era mantido preso num armário, enfim, me traz elementos. Então, ela não é autuada em flagrante, somente Yasmin. E eu autuei Yasmin em flagrante, e eu já passo isso numa, isso já evolui, esse fato foi quinta-feira à noite, eu já estou na sexta-feira de manhã, né, e eu já vou, minha equipe já vai atrás de imagens, né, para poder... Isso tudo é 28 de julho de 2021? O primeiro dia... 29 de julho é quinta-feira. É, então 29 de julho, 29 de julho, 29 de julho de 2021, isso daí, né? Isso daí, isso. E eu estou, né, nessas investigações já, e eu coloco a Bruna, né, numa resguarda, Bruna, porque, enfim, já começa a ter uma questão de movimentação, de toda a imprensa em cima, quer saber, então, a Bruna fica em stand-by, ela fica, de uma certa forma, protegida desse, todo esse contato, porque nós temíamos até que a Bruna fosse vítima de uma... de uma revolta da população e tal, porque todo mundo já sabia que tinha sido morta uma criança numa situação dessas. E os vídeos dela ainda não tinham nem sido divulgados, vocês não tinham nem achado, né? Ah, então, só para entender, a Yasmin está presa e a Bruna está na casa onde o Miguel morava, ou ela vai para outro lugar? Nós retiramos ela da casa, né, e eu fecho o apartamento. Tá, vira um local de crime preservado, pelo menos. Um local de crime preservado, tem uma primeira perícia que eu não consigo acompanhar porque eu não sou avisado naquele momento pelo perito do IGP, né, que estava realizando a perícia e eu peço uma perícia imediata para acompanhar esse trabalho periciano. E isso nós estamos na sexta-feira. E nós já estamos colhendo imagens que realmente comprovam que elas carregaram o menino nesse trajeto. Nós já estamos atrás das imagens porque, Beto, não há um prazo. Tu pode guardar as imagens no teu aparelho ali por 24 horas, outro pode guardar por sete dias, então nós temos que ter agilidade nisso. Claro. Né? Então, eu estou montando essa história. Estou montando a história. Eu peço ordem judicial, eu aprendo dois smartphones, um em poder de cada uma delas, né, e eu peço ordem judicial para acessar o conteúdo desses telefones. E no próprio o juiz autoriza e eu, na minha casa, né, em companhia da da escrivã Nátila, que é minha companheira, nós estamos analisando esses telefones durante a madrugada, né, na sequência, acredito, de sábado, e eu me deparo com um vídeo, com dois vídeos estarrecedores, em que a, a, datados de 14 de julho, ou seja, daquele mês, né, em que a, em que a madrasta mantém um menino preso dentro de um roupeiro, torturando ele, né, essa tortura psicológica, em que eu tenho, então, e me deparo também com mensagens no aplicativo WhatsApp, trocadas entre o casal, para a compra de cadeado, de corrente, né, de corrente, para manter o menino, né, a vítima, trancada nesse roupeiro, né, então, eu tenho esses elementos da tortura. E, além disso, ainda falam, assim, eu vou gastar 40 paus, 50 paus, sei lá, com esse garoto, esse garoto fica saco, a gente fica gastando dinheiro com esse menino por causa da, da corrente e do cadeado, o menino não comia, mas gastava dinheiro com corrente. Só uma coisa, na perícia foram encontradas esses calabouços dentro do apartamento, essas correntes, esses cadeados, esses lugares horríveis pelos quais o Miguel passou? Então, já na terça-feira, eu já tenho todos os elementos de prova que me permitem o quê? Que nós façamos perícia em dois locais, né, nesse apartamento onde elas residiram por último e no apartamento anterior, onde foi gravado, onde foram gravados esses vídeos. Ah, os vídeos, tudo isso acontece no lugar antes, elas mudaram de casa, é isso? Mudaram de casa, entendeu? Então, eu consegui me colocar no mesmo, chegar nesse mesmo apartamento, em que eu tenho esse roupeiro onde foi gravado o vídeo e depois, na evolução da investigação, na análise desse telefone, o que eu descubro? Que ele é mantido trancado dentro desse roupeiro, que é utilizado com cabo de vassoura para trancar a porta por fora, que ele é mantido acorrentado, né, porque na perícia nós localizamos dentro do saco de lixo do banheiro dentro do da lixeira do banheiro, a corrente, né, nós aprendemos todo esse material e eu, e é colhido o material genético do Miguel na corrente, ou seja, demonstra que a corrente teve contato com o corpo dele, né, e que esse local, o material genético também nesse local que ele foi mantido, então, trancado dentro desse roupeiro nessa pousada anterior. Só para avisar as pessoas, só avisando, eu não vou mostrar esses vídeos, tá, esses vídeos são muito violentos, o YouTube derruba até, então é assim, e eu acho, se você quiser muito, você busca, que eles estão em todos os lugares aí, mas eu não vou mostrar aqui em respeito ao Miguel, porque pelo que ele passou, seria um pouco terrível demais a gente ficar aqui olhando para ele também, então o vídeo não será mostrado aqui, mas esse vídeo é um vídeo que tem na memória das pessoas, ele é um vídeo muito estarrecedor. quando eu assisti os vídeos, eu chorei na hora, não tem como não chorar. Doutor, eu chorei na hora, a hora que eu vi, e a voz do menino fraca, falando, e ela... Ele completamente desfalecido, branco, pálido, magro, sem vida, ele era um morto vivo. E aquela monstra, desculpa falar monstra, não posso falar isso pelo senhor, e aquela senhora, a Bruna, ela falando, se você se mijar, eu te quebro de pau. E era o que elas faziam. Você tem um prazer, existe um prazer ali, eu vou entrar em todo esse assunto mais para frente também, mas imagino nesse momento, e só tinha esse vídeo, doutor? E você falou que tinham dois vídeos, esse? Dois vídeos, nesse mesmo sentido, nesse mesmo sentido, e ela mostrando para a mãe do guri, ó, ele está aqui, ele está apanhando, e os prints de WhatsApp demonstram também que tudo ela se reportava, era um prazer delas, ó, e ele mijou, porque ele ficava trancado durante o dia todo. Lógico, e como é que... Nesse sobeiro. Dopado. Ah, dopado, ainda drogavam ele? Isso, claro, ele acabava evacuando, se urinando, e ele apanhava porque ele tinha que... que não podia ter feito isso. A traquinagem dele que a mãe, desculpa, né, que a Yasmin se refere no interrogatório, uma das traquinagens dele é porque ele defecava e urinava nas calças. Isso não é traquinagem, isso é pedido de socorro, isso é uma vítima de tortura. Isso era errado no entendimento delas. Então, e tanto que ele era obrigado a limpar, e no apartamento, abri-se no apartamento onde elas moravam, por último, demonstra o quê? Que ele é batido com a cabeça na parede do quarto, que fica com um fio de cabelo na parede, um azulejo quebrado, a ponto de quebrar um azulejo, que a cabeça dele é batida na... o vaso sanitário tem uma caixa acoplada de água, né, do vaso sanitário, e é quebrada essa tampa dessa caixa com a porrada que eles dão, que elas dão com a cabeça do menino. Um menino super fraquinho, um menino que é... E estava completamente regionado. E depois da investigação, nós comprovamos que elas chamam a proprietária do apartamento e eles entram no apartamento para consertar essa caixa acoplada com o Durepox, que a cabeça dele quebrou. Todo mundo tem essa caixa acoplada em casa. Imagina a porrada que esse menino levou para quebrar aquilo. para quebrar aquilo. E dentro desse banheiro tem um box, o box do chuveiro, e tem uma portinha que tu entra para o primeiro andar do prédio, né, que tu entra para o... Como é que se diz? Uma entrada de luz, um fosso. Sei. Fosso de luz. Ele era mantido trancado ali durante o dia, porque no local nós encontramos um cobertor e no local foram encontrados os fios de cabelo do Miguel. E no Rio Grande do Sul, que é um lugar frio, além de tudo. Frio. Dependendo de julho, gente. Isso em julho. Extremamente frio. Estava extremamente frio. E é no sul do sul. É no sul do Rio Grande do Sul. É frio. Aí é um lugar frio em julho. Litoral norte. O litoral... Ah, é para cima, né? Não, é litoral... É para o norte, não é para o sul também, né? Isso. Me perdi. E ele foi jogado no rio quando havia um fenômeno climático aqui que subiram as águas do rio. Então isso também provocou que o menino não fosse localizado. Aí deixa eu te perguntar uma coisa, doutor. Esses vídeos, vocês vão encontrando no celular, eles estavam apagados, estavam guardados, estavam assim... Era um recinto. Estavam em pastas, assim, guardados ainda, porque as pessoas são tão cruéis que elas ainda guardam assim, docinho de coco, só para ter um prazer a mais, para achar mais fácil. Eles não tentaram apagar isso, não precisou nem ser resgatado, isso estava ali. Foram os primeiros arquivos que eu localizei. Não havia nada apagado. Tanto que nós... Tanto que eu localizei... Primeiramente foram localizados, eu localizei, e depois a polícia confirmou. As pesquisas que elas fizeram, no celular da Yasmin, de que... Teve esse planejamento para matar o Miguel, para colocá-lo numa mala e jogá-lo no rio. Quais foram as pesquisas? Pesquisou se digitais desapareciam na água do mar. Sumiam? Se as digitais aqui sumiriam com a água do mar, é isso? Isso. Então, ela fez várias pesquisas no Google, e elas ficam registradas as pesquisas no histórico, com essa preocupação dela, em relação à preocupação do desaparecimento, o prazo para registrar o desaparecimento, onde ela deveria registrar, enfim, para concluir esse local da perícia, que nós encontramos esse local, Beto, para ir evoluindo nessa investigação, então nós encontramos material do menino Miguel, por quê, Beto? Porque hoje, como é que está o processo hoje, fazendo só uma pequena observação? A defesa alega que não tem corpo, se não tem corpo, não tem crime de homicídio. Bom, ainda bem que já tivemos até Elisa Samúdio, para mostrar o contrário. Miriam Brandão, mas poucos casos no Brasil, poucos casos no Brasil. Só que a prova, a polícia civil demonstra que existiu o Miguel, o Miguel existiu, e existiu dentro daquele apartamento. Ele se encontrava naquele apartamento. Por quê? Porque lá nós encontramos o material genético dele na corrente, numa camiseta da Batulha Canina vermelha, sangue dele. sangue dele. Então, ele foi torturado naquele apartamento, ele existiu naquele apartamento. Dúvidas que foram levantadas durante a investigação por pessoas, pela imprensa também, ele foi carregado na mala, ele cabia dentro daquela mala, cabia. A perícia demonstrou que ele cabia dentro da mala, e havia material genético dele dentro da mala. Aquela mala encontrada era realmente dele? Era realmente dele? Onde ele foi carregado? E a mala suportava o peso dele. A perícia demonstrou, inclusive, colocou uma criança, não dentro da mala, mas tirou medida de uma criança, foi utilizar como modelo. Então, era possível que a criança fosse colocar dentro da mala. E ele teria sido quebrado. É isso que eu falava, mas se ele estava morto, ainda se quebra. sim, e foi. E essa mulher não estava com carinho para botar ele na mala. Ele vai caber na mala, nem que quebre aqui, quebre ali e joga. É lógico, vai entrar. Sim. Não tem. E nessa perícia que nos fez chorar novamente, repito, foi o caso mais difícil da minha carreira. Imagino. Eu fui encontrar cadernos dele e um específico que ele era obrigado a repetir frases escritas pela Yasmin de que ele não prestava, de que ele não merecia a mãe que ele tinha. Nesse sentido, que demonstra a tortura psicológica dele. Por que frases escritas pela sedizente mãe? Porque eu levo esses cadernos para a perícia e a madrasta aceita oferecer o material grafotécnico. Então, a perícia diz que essa letra não é dela. Se reside no apartamento ela, a companheira e a criança, a letra por exclusão. Porque a mãe escrevia aqui em cima e ele tinha que repetir, é isso? Como se fosse uma aula de panigrafia. Frases todas de que ele não prestava, não merecia a mãe que tem. Em cadernos havia pesquisas que elas procuravam clínicas de fertilização. Isso. Elas, o Miguel não servia para ser filho delas. Elas queriam ter uma nova vida. E ele era a iconização do passado da Yasmin. Isso. Isso. Então, é trazido que a Yasmin a companheira Bruna é submetida a meu pedido a instaurar um incidente de sanidade mental. Ou seja, depois os atestam que ela não é louca, que ela não é iniquitável, que ela não é semi-iniquitável. Eu tenho também o cuidado de lá na sexta-feira ainda submetê-la a uma avaliação psiquiátrica para um médico do município. E que ele diz que ela tem um autismo leve. Várias pessoas conhecidas têm autismo leve. Autismo leve não é incapacitante. E que ela também demonstra, no decorrer da investigação, nós apuramos, nós encontramos vídeos que elas mantêm relação sexual. Porque a cama fica ao lado do roupeiro, Beto. Enquanto o menino é trancado. quando o menino está trancado ali, ele fica ainda submetido a escutar tudo aquilo que elas estão fazendo. Uma criança não deveria estar naquele ambiente. elas transavam do lado do Miguel para o Miguel ouvir a mãe transando, que é algo que ninguém quer na vida. isso. E ele era mantido dopado porque a análise dos telefones demonstra também que elas saem, que elas viajam aqui no litoral, que elas vão se divertir, que elas vão passear, enquanto ele é mantido trancado no apartamento, porque os vizinhos não sabem a necessidade dele nesse novo local. Nessa última morada dele. Porque ele é mantido dopado. Elas dopavam com o quê, doutor? Como é que elas conseguiam o remédio para isso? O remédio. O remédio que eram utilizados pela madrasta. A madrasta tomava remédios? Remédio de saixa preta. E ela admite isso. O plano da Yasmin era transferir a guarda para a mãe. Para a avó materna. Então... Para a mãe dela. Para a mãe dela. É bom lembrar que nós vivimos na época da pandemia. Sim. Tá? Nós vivimos na pandemia. Então, não tem atendimento à defensoria pública e não conto com atendimento presencial. Presencial. Ah, presencial. É tudo feito por... Por Zul. Enfim. E eu... Nós acessamos todos esses meios trocados para a defensoria pública. Então, ela pede que ela quer a guarda, que ela quer passar a guarda para a mãe. Só que, assim, é uma demora da defensoria pública. No meu entendimento. E por que ela não entrega o menino? Não precisa de papel para dar para a mãe? Eu que eu... Quando eu encontrei essa avó, foi o único que eu perguntei. Eu tinha vontade de me avançar na avó. Desculpa. Por que tu não pegou teu neto, Tietchan? Não, e por que que ela... Se ela queria dar o Miguel para a mãe, porque já não deu. Está esperando papel, por quê? O Miguel ganhava alguma bolsa? Tinha algum dinheiro? Tinha uma motivação financeira para ela ficar com o Miguel? Talvez. 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 Por que que não entregava esse menino uma vez? O pai pagava a pensão? Não, 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 não. Não porque não tinha pai registrado. Não. Podia ter sido entregue e pronto. O guri não tinha se submetido a isso. O juiz estaria vivo hoje. Mas, enfim, em que ela disse que ela não tem emprego, a professora é porque cobra dela. Tá, mas me manda ter o comprovante de renda. Não, mas eu não tenho emprego. Eu quero entregar o guri de uma vez. E, olha só, eles entram com a ração dessa transição de guarda no dia que o guri tinha sido morto. Mas com o corpo do menino ou ele já tinha jogado no rio? Não. Nesse dia que o guri tinha jogado no rio. Essa coincidência. Olha a agilidade com essa ação, né? Sim. E ela escondia da mãe, vamos falar disso, da avó materna, o estado que ele era submetido. Porque a avó dizia assim, ah, mas cadê o... Eu quero falar com ele. Eu não tenho internet, mãe. Eu não tenho sinal de internet. Sinal de internet em casa é ruim. Então eu não posso fazer uma chamada de vídeo pra ti. O que eu posso te fazer é mandar uma foto dele. Ele tem uma foto. Aquela foto clássica dele, que é claro que aquele menino tá passando por um horror. Essa foto é tirada pra mandar pra mãe dela, é isso? Pra simular os caderninhos ali. É que ele tá na cama, assim, olhando os caderninhos, com uma olheira aqui embaixo. Vocês já viram essa foto aí? Vocês sabem essa foto? É pior que isso mesmo. Essa foto tinha sido tratada. Ah, elas ainda deram uma passadinha ali. Tinha sido tratada essa foto, tá? Porque ele não conseguia nem ser mantido em pé. Ele tá sentado na cama. E... No apartamento dela ficava o aparelho de um foteador de internet do prédio inteiro. Então, assim, a cada coisa, a cada alegação dela, o nosso trabalho era desmentir, provar que ela é mentirosa, quanto mais. Então, ela tinha escolhido a mãe. Período de pandemia. Por que o menino não ia... Por que o guri não ia no colégio? Viu? Menino, garoto. Primeiro que era julho, né, doutor? Julho já é... Já é... Já é férias, né? Tinha que ele procurava férias. É. Aqui no Sul, uma férias escolar de 15 dias. Mas por que ele não tava frequentando a escola? Porque não era obrigado. Mas era oferecido a ele aulas online. Em que ela foi até a escola, assinou um papel dizendo que ela não tinha interesse. Porque ela não dispunha de internet. O que era mentira. Porque se ela... Mas daí ele não tinha aula de jeito nenhum. Nem online, nem nada. Então ele não tava na escola. Ele tava maturado na escola, mas por que, Beto? Assim, ó... A escola oferecia aulas online. Por que ela não permitiu que ele frequentasse a aula online? Porque senão ele poderia ir de socorro. Sim, claro. Só que pra isso, ela foi até a escola e assinou um documento dizendo que ela não dispunha de internet. E ele dizia assim, tá, mas ele pode vir aqui. Ele tem que fazer os temas. Então ela... Ela tinha esse receio de que eles não desconfiassem da ausência dele, inclusive por tarefas que eram enviadas, né? Pra casa. Ela ia buscar essas tarefas na escola. Então foi tudo... Mas ele não tava indo à escola há quanto tempo? Todo ano de 2021? Naquele ano inteiro. Durante o ano inteiro. Por causa da pandemia. Deixa eu perguntar, Marcos. Deixa eu só ver se eu entendi. No dia que ele some, elas ficam 48 horas pra ir até a polícia porque elas disseram que tinham entendido que era esse o prazo. O que é as entregas que tá esquisito é que elas chegam na polícia pra fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento e não tá uma mãe desesperada por um filho que desapareceu. Está apenas uma pessoa fazendo um personagem que ela não sabe qual que é que eu tenho que ir à polícia pra ninguém desconfiar de mim. Não é? Mas só que ir à polícia é o que a entrega. Vocês vão fazer uma diligência na casa dela pra buscar coisa pra ver o que acontece porque não é só porque o menino desapareceu que vocês têm que entender se ele não foi morto também. Ela não deixa entrar no apartamento mas mesmo assim vocês entram. O que que faz ali nesse momento que elas se entregam? As duas? Elas estavam juntas? Por que que elas se entregam? E como? A Bruna fica Miguel Rio Rio Miguel Miguel Rio Rio Miguel Como que elas como que vocês descobrem que na verdade não era um desaparecimento era um homicídio? Porque daí sagaz os policiais militares de forma sagaz eles começam eles já separam as duas. Dentro do apartamento? Não ali naquele naquele contexto ali né ali no pátio do prédio né tem um pátio ali pra que a Bruna começa a falar do Miguel Rio Mala Rio e elas acabam admitindo eu não tava presente nesse momento foi pros policiais militares o entendimento delas da Yasmin é que ela não tinha matado a alegação dela ele acabou morrendo quero me desfazer do corpo e tal e eu jogo ele eu jogo ele no Rio é uma confissão entre aspas ela admite que matou a prova é construída nesse sentido e também pela 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 pelo outro interrogatório da madrasta eu acho que ela já devia ter pesquisado qual é o maior crime né se ocultação de cadáver ou se homicídio porque todo mundo tá aceitando ocultação de cadáver ninguém tá aceitando homicídio né porque ocultação de cadáver é uma pena menor aí é uma pena é uma pena de detenção uma pena irrisória não ridícula tem gente que nem vai o o daí eles eles entregam ali vocês já prendem a Yasmin por ser a mãe inclusive e a Bruna fica meio fica sob proteção de vocês e a Yasmin já vai presa na cadeia que a Yasmin fala pra você ah sei lá eu não sou médica pra saber se ele tava vivo ou morto vocês levantam todos os vídeos aqueles vídeos que a gente conhece de elas passando com a mala super felizes e voltando super felizes pra casa naquele frio horroroso a a vocês levantam os vídeos você começa a analisar os celulares descobre os vídeos gravados pela pela Bruna pela se dizente madrasto e começam a entender que aquilo na verdade tava sendo organizado ali dentro dessas trocas de mensagens vocês percebem que existe algum momento que foi decidido temos que matar o Miguel porque elas começam a pesquisar se some digital quanto tempo antes elas começaram já a desejar a morte do menino e não foi nenhuma morte imediata elas foram deixando ainda ele sofrendo um tempo a sedizente mãe confessa pra mim que ela teria passado do ponto que ela batia nele ela admite que batia nele pra ela isso era e que ela tinha passado do ponto que ela tinha batido demais que ela só tinha uma utsuga que ela tinha dado nele que teria sido lá pela terça-feira naquela semana e teria ficado grogue teria ficado mal né que ela inclusive tem que dar remédio pra ele pra ele né que ele tá gritando de dor e tal que ela não como não quer que os vizinhos escutem os gemidos dele ela dá remédio pra ele né então ele foi morto não foi uma morte claro nós não localizamos o corpo pra ter essa precisão né e eu dizer de forma final ele foi morto em razão de todo esse contexto pela tortura que ele vinha sofrendo é uma coisa isolada mas por essa sua que ele que ele teve da mãe né ele morreu de tanto ódio de apanhar é ela bateu nele bateu com a cabeça dele enfim ele ficou desacordado e ele vinha num estado de desnutrição já muito fraco muito fraco então ele tomou essa surra e ele acabou morrendo por essa surra e a gente como até ela fala que nós não podemos saber se ele não estava até vivo quando colocado dentro da mala e se ele não morreu afogado você não morreu de doce esse menino estava vivo quando ela pôs dentro dessa mala vai saber como ela pôs quebrando o corpo inteiro do garoto porque tinha um martelo no apartamento tinha um martelo também no apartamento então foi usado o luminol para saber se tinha sangue para dar uma dinâmica se de repente teve faca alguma coisa não não teve sangue no apartamento tem vestígio de sangue no apartamento nessa camiseta do menino numa parede lá no quarto o sangue da camiseta foi apuroso que o sangue da camiseta é a dele porque o que a perícia confirma que é de um filho da Yasmin ela só tem um só tinha era esse filho dela e esse sangue é condizente mais com maus tratos do que com morte é isso? do que com a quantidade de sangue na camiseta não teria sido facada essas coisas assim não não então o que que todas essas provas levou eu não acredito ter sido desfaqueado o que eu acredito que ele foi morto por essa surva que ela deu nele e o que acelerou a morte dele o processo que ele vinha tendo mas ela bateu para matar né doutor porque ela já estava pesquisando desaparecimento digital que some ela já sabia o que ela ia fazer com o corpo e já sabia que ela ia ela queria matar ninguém disse que ela queria que ele morresse rápido né ninguém disse que ela elas queriam matá-lo ele era um empecilho na vida delas toda prova demonstra isso elas desejavam ter uma nova família como a outra criança isso é certo isso é certo então elas ele era um empecilho ele foi morto por causa disso ele foi morto foi planejado né então teve esse planejamento como tu referiste tanto que se desfizeram do corpo pra não serem descobertas as duas agiram juntas a Bruna também teria batido nele ou confirma-se que só foi a Yasmin travou voltou voltou não 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 a madrasta meio que se retira dessa situação de ter sido agressora a madrasta se põe numa situação de coitadinha ela se põe só de torturadora no 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 armário né meu barato é torturar não é bater o que não condiz com os vídeos lógico ali demonstra os vídeos demonstram a maldade dela demonstram que ela sim era uma peça importante no casal e que talvez ela sim tenha sido até idealizadora uma loucura ela era ruim e ela se colocava numa situação que no primeiro momento desses prints nós demonstramos tinha uma figura do Lorenzo nós até achamos no início que podia ser uma terceira pessoa não era ela se ela se travestia ela durante as relações sexuais colocava como um um homem é como um homem ela dizia ah hoje quem vai te pegar é o fulano quem bateu no Miguel foi o Beltrano ela começou a brincar de múltiplas personalidades é isso? porque ela assistiu um filme da época isso sobre isso deve ter visto aquele Michigan lá o 12 24 personalidades de Michigan e tem pesquisas no celular dela sobre esse filme é isso é uma série da Netflix não sei se é o filme mas também tem um outro filme antes que também foi feito que esqueci agora com a Sally Field esqueci agora e ela então ela estava brincando com essa parte você me falou que foi feito análise pericial mental na Bruna que constatou que ela na verdade estava até brincando de louca e a Yasmin também teve uma análise mental para saber se ela é psicopata narcisista ou é só amada? nela não foi feito? não ela ela é o sinônimo da maldade ela é o mal o mal encarnado nela existe pior existe mais má ou as duas são iguais? o senhor teve frente a frente com elas porque essa maldade parece muito uma loucura a dois que sem um leço você talvez não tivesse isso quem que teve quem que quando que elas se conhecem? elas se conhecem cerca de um ano antes né em Porto Alegre porque o que foi apurado que o Miguel era uma criança feliz então quando vivia noutra cidade no interior do estado com a avó e com a mãe ele foi uma criança feliz então é a entrada da Bruna que pode ter desencadeado esse desejo eu não sei aqui eu não vou nem loucubrar mas se ela odeia homens se é um ódio ao homem se é e o Miguel era o homem perfeito para ela maltratar uma criança em defesa aquilo tudo mais como tem outro caso o Juan Michael também que eu vou fazer também que é bem parecido de duas de uma madrasta e uma mãe que destroem a vida desse garoto matam também lá em Brasília o Miguel ela conhece o ano antes isso que é uma coisa que eu queria começar a entender um pouco o antes o Miguel não ia à escola o Miguel não tinha amiguinhos o ano antes sim o ano antes sim o Miguel quando morava antes da pandemia era uma criança feliz eu vi fotos dele ele era ele era sorridente você via a felicidade na cara dele então o Miguel antes ele era mas quando ele quando a Bruna conhece quando a Yasmin conhece a Bruna passa a viver o Miguel dentro de um armário ninguém mais sabia que ele existia vizinhos não ouviam em Embé já ela sai de Porto Alegre e vai para Embé não é isso? em Porto Alegre chegaram a conviver de forma rápida com a família da madrasta lá conviveram algum tempo ali e depois foram migraram para Embé em Embé que ele vai para o armário que ele é colocado dentro de um armário e trancado na vida os vizinhos ali em Embé ouviam ele apanhando porque eram bater a cabeça de um menino no azulejo e quebrar bater a cabeça de um menino numa tampa de privada e quebrar bater em alguém até morrer ninguém ouviu o grito nada e são apartamentos pequenos não são apartamentos gigantescos que você pode você sabe se algum vizinho ouviu ou ninguém ouviu nada são dois locais nessa primeira posada onde ela morou como nós estamos falando assim no inverno no estado aqui no litoral norte então a pousada possuía poucos moradores os proprietários moravam no andar térreo mais do canto então talvez não tiveram condições de ouvir acredito eu que é nesse que ela quebra azulejo quebra tampa de privado isso já no outro apartamento nesse são gravados os vídeos ah tá o armário é dentro da pousada o azulejo quebrado é no outro apartamento isso o azulejo e a tampa da caixa acoplada do vaso antário tem há um contato breve em que o menino é mantido o guri é solto o guri tá na porta do apartamento lá em que a dona da pousada visualiza o garoto o guri né e oferece pra ele uma banana um lanche enfim e ele aceita e tal ela só só visualiza o guri uma vez depois ele é mantido preso depois ela nunca mais vê o guri a não ser que depois nós temos imagens dele deixando a pousada quando eles deixam a pousada pra se mudar pra esse outro apartamento segura onde ele é seguro pela mão pela madrasta nós temos imagens né que eles saem do apartamento pela mão da madrasta em que eles transportam os pertences deles e vão pra esse outro apartamento lá os vizinhos sequer sabiam que havia uma criança residindo no local nós nós inquirimos todos os vizinhos tá todos com uma única exceção trabalhavam durante o dia voltavam só dormiam em casa e tinha e tinha a proprietária desses apartamentos que exigiam um apartamento mais assim deslocado enfim ninguém nunca denunciou não havia sequer uma denúncia de que uma criança gritava enfim de nada o que eu penso eu duvido que alguém não tenha escutado nada infelizmente eu acho isso porque as pessoas não querem se meter que acham que talvez não vai dar nada porque acham que às vezes a criança a mãe bateu é certo é porque ninguém bate uma pessoa que bate desse jeito não bate só com a mão bate com a voz grita fala é difícil a pessoa bater tão sem falar nada porque existe uma uma coisa inteira do corpo mas ninguém diz que ouviu vocês conseguem saber que momento que o Miguel começa a ser torturado quanto tempo antes ele já estava em tortura desde o outro apartamento então assim como eu tenho esse vídeo gravado no dia 14 de julho e a morte dele deveria ter teria sido entre 29 28 de julho eu tenho pelo menos esse período eu tenho comprovado pelo menos mas essa tortura pelo menos no mês de julho e tenha sido bem anterior porque porque ele vinha nessa situação de não aceitação ele não vai para a escola 2021 inteiro o ano inteiro e tem um outro um outro personagem nessa história como é que elas como elas eram mantidas como é que elas se mantinham financeiramente nós descobrimos que havia quando elas chegaram aqui na praia a Bruna e as vezes tinham um carro e que ela foi numa oficina consertar esse carro e acabou se engraçando entre aspas para o dono da oficina um senhor de idade um velho e que ele acabou mantendo encontros com a Yasmin só que a Bruna era escondida ela tinha que esconder a Bruna da situação o cara não podia saber que ela tinha uma companheira que isso era objeto de estima entre elas esse cara que bancava dava uma grana e tal para elas se manterem também era um sugar daddy ela tinha um sugar a Yasmin conseguiu ter um sugar daddy é isso isso e a Bruna sabia a Bruna sabia né só que vivia do dinheiro dele né é tanto que o celular que ela tinha no celular novo foi comprado por ele né e que a Yasmin mentia que a Bruna era babá do filho dela e que esse esse personagem esse senhor não teve nenhum envolvimento foi descartado com qualquer envolvimento dele ele inclusive numa ocasião ele manda uma mensagem para ela dizendo assim ah porque tu não vamos levar teu filho para passear aí ele conheceu o Miguel eu achei ele muito branquinho conheceu eu achei ele muito branquinho ele é muito pálido tem que levar esse grito esse grito para passear conosco tomar um picolé né tomar um sorvete e tal mas ele é escondido né tu vê que ele até percebeu isso né e e não sabia do que ele do que o Buri era 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 submetido ele é que faz a mudança né entre esses apartamentos que elas exigiam porque eu digo assim entre ele estar dentro de um armário trancado e a morte dele existe um início de tudo né a tortura não começa já direto no no horror até porque o Miguel mesmo já não gritava durante o dia ele já estava condicionado a a não fazer mais nada porque quanto qualquer coisa que ele fizesse a tortura ia ser pior então eu imagino qual qual eu fico pensando qual teria sido o start o primeiro momento o primeiro tapa o primeiro o primeiro a primeira vez que elas se desmascararam para ele e mostraram que ela seria um horror dele em vida isso com certeza é muito tempo antes isso deve ser quando eles chegam em Bé em alguma coisa assim quando elas chegam antes disso antes da Yasmin a gente tem essas fotos do Miguel muito feliz e tudo mais uma pergunta antes só durante esse período todo tudo bem que era pandemia a gente pode esquecer disso mas durante todo esse período o Miguel ninguém da família da Yasmin vó pai qualquer coisa assim foi visitar o Miguel ou o Miguel foi visitar uma avó um vô a avó materna queria ter contato com ele sim daí vinha com a história da internet e daí tinha essa desculpa da internet como ela morava no norte do estado muito longe não tinha como vê-lo então assim separada do avô materno então assim não tinha contato eu soube que o Miguel foi presenteado com um videogame pelo avô materno em que elas vendem o videogame detalhes que nós estamos conversando volta a minha memória ele não tinha brinquedo elas venderam o videogame dele inclusive a Bruna fumar maconha talvez a desconfiança para comprar maconha e para o bem-estar delas venderam o videogame que era um entretenimento do Guri ele tinha um Hot Wheels e mais dois bonequinhos aqueles que tu que vem talvez eu acho que no Kinder Ovo ele tinha dois três brinquedinhos e que não eram e que nem com ele ele te possuía dentro do armário eu sei que tu gosta de gato muito perdê-se inclusive minha minha adetinha se foi eu fico pensando nisso eu daria elas tinham uma gata ah e ela não deixava brincar com o gatinho não é o gatinho passa no vídeo não passa só que Beto elas tinham um amor por esse gato tanto quando naquela noite dessa quinta-feira quando eu tô preocupado quando a polícia tá preocupada em achar o Miguel a preocupação delas ali o gato e o gato e o gato e o gato tanto que nós pegamos o gato eu pego o gato e levo pra minha casa tá com você até hoje? não não porque eu dizia esse gato viu tudo viu eu não quero ficar com esse gato depois a gente o gato acabou indo pra adoção elas foram presas né mas a preocupação delas o gato era enorme o gato é um personagem ele aparece ele aparece no vídeo então nós temos essa história também que ele tinha uma dieta que ela tinha esse cuidado com ele que ele tinha ele era intolerância à lactose é mentira que nenhum nenhum gênero alimentício pra intolerância à lactose foi localizado no apartamento nada nada outro episódio que ela conta que ela confessa no interrogatório se dizente mãe é que ele apanhava porque tinha o hábito de fugir porque ela passou a trancá-lo se ela se descuidasse e mantivesse a porta aberta ele fugia e roubava a comida dos outros isso era feio ele roubava a comida dos outros ele passava e tomava a comida dos outros teve um episódio que ela conta que eles foram passear com ele e que ele tomou a comida de alguém na rua ele tomou fome ele tomou a pessoa com fome elas são muito só que na cabeça delas aquilo era então a esperança que elas não souberam não conseguiram esperar a entrega dele pra avó materna mas ela já tava querendo matar já tava vendo todas essas pesquisas antes já tem morte ainda já tem prazer existe prazer né doutor pelo amor de Deus naquele vídeo lá tem um prazer da Bruna ela grava é a documentação do mal eu chamo é assim é o não ter vergonha de ser o que você de fato é graças a Deus elas não vão ter outro filho pelo menos entre elas espero aliás que não tenha porque uma pessoa que faz isso com uma criança não pode ter filho doutor quando foi a última vez que a avó materna viu o Miguel pessoalmente pra saber se ele teve então ele não teve chance de pedir socorro pra ninguém né o pai do Miguel ele existe como que foi porque ela falou que ele é filho de um estupro ele é filho de um estupro o Miguel mentira a Yasmin mora com o namorado mora com o pai do Miguel né são namorados moram na casa dos pais dele tem uma relação normal em que ela fica grávida e que ele não assume a criança só isso e ela vai embora da casa e ele vai embora da casa e não assume a criança ele é procurado com todo esse caso ele é procurado pela imprensa eu chego eu chego nele até por meio da imprensa ele mando de pré com a inquirição dele ele não sabia que tinha esse filho mas não nunca tiveram interesse em assumir a guarda em assumir a paternidade então ele nunca teve contato com a criança ele disse que até a mãe dele teve algum contato chegou a prestar alguma ajuda a mãe dele conhecia a mãe da Yasmin conversaram entre elas e tal mas isso ele nunca teve uma figura paterna coitado esse Miguel não teve figura em nenhuma rejeitado pelo pai e torturado pela mãe não teve o direito de pedir socorro para ninguém meu Deus do céu e aí quando o que mais aí quando vocês ficaram foram 48 dias de busca pelo corpo dele né do Miguel e tinha chovido muito a época o rio estava mais alto e ele deságua no oceano o que que pode alguém então elas tiram ele da mala e jogam só o corpo é isso? isso tiram ele da mala e jogam só o corpo e deixam a mala ali ou elas voltam com a mala agora eu não lembro a mala fica próxima do local elas largam lá né é porque elas voltam sozinhas só as duas de mãozinha dada assim não e detalhes elas vão conversando e outros detalhes vão vindo no dia seguinte quando elas jogam elas chegam na madrugada né e vão dormir a Bruna com os tênis molhados tanto que esse tênis é localizado no apartamento molhado né porque o rio sobe e é alagado ali a 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 ela uma manda mensagem pra outra dentro do próprio apartamento bom dia o sol já nasceu lá na fazendinha acorda o bezerro e as galinhas aquela música e ela se manda quem que manda uma atiração uma atiração uma manda mensagem pra outra numa atiração de onda tipo assim amanhã delas é tranquila é feliz né doutor é feliz é vamos pra outra vamos agora só ver como é que a gente vai disfarçar isso aí pra ninguém desconfiar e talvez com a saudade porque aquilo é sadismo talvez com saudade de maltratar o Miguel mais um pouquinho que pena que ele não está aqui pra maltratar e elas e o dia então nas mensagens seguintes são tranquilas são não essa mensagem tranquila entre as duas mesmo né elas trocam mensagem entre elas o que nós descobrimos também a Yasmin liga pra brigada militar polícia militar 190 que depois nós descobrimos e ela faz contato com um brigadiano né com o PM perguntando o que ela tem que fazer pra registrar o desaparecimento de uma criança e ele disse não tem que ir na aderência de polícia desculpa tem que ir na aderência de polícia e ela disse ah então tá pode chegar eu vou fazer e o policial militar disse o seguinte não eu me coloco à tua disposição eu vou mandar pra ti uma viatura aí na tua casa pra te conduzir até o adolescente de polícia pra te registrar não não precisa não sei o que ela acaba dando o nome pra ele enfim ele identifica ela e ele desconfia daquela situação e acaba ligando pra pra mãe dela que acaba aparecendo um adolescente de polícia no dia seguinte na sexta-feira dia 30 então ela tá tentando montar a história né ela liga pra polícia militar e depois nós ouvimos o brigadiano né esse policial militar então ela tenta montar essa história ela se precaver ela não tem medo dela acha que vai dar certo e ela não e a mãe então a mãe é avisada pelo brigadiano não a mãe acaba acha aquilo né ué como é que o guri desapareceu que o brigadiano pergunta pra ela só sabe do seu neto e ela só que ela não consegue mais fazer contato com a Yasmin não ela faz contato com a Yasmin e a Yasmin mente pra ela fala o que que tá tudo bem é tipo o guri desapareceu enfim né e ela acaba vindo lá do norte o estado chega no dia seguinte ela sabe ela também sabe pela imprensa que assim que o menino desapareceu foi uma comoção o caso foi noticiado assim de forma imediata por quê porque infelizmente no estado do Rio Grande do Sul nós tivemos casos parecidos Rafael Winks tinha sido um ano antes né o Rafael Winks foi em 2020 o Bernardo o Bernardo Boldrini não mais o Bernardo Boldrini é super icônico só que o Bernardo teve chance de pedir socorro o Bernardo andava andava na rua ia na escola não ficava trancado dentro de um armário né do que ele sofria né e acho que né as pessoas sabiam que ele não tinha uma vida legal o Miguel não teve chance nenhuma de nada aí elas o amor acaba logo doutor quando elas são presas uma começa a entregar a outra elas tentam uma falar eu não fiz nada a Bruna tenta sair mais de veja bem ela não tentou sair de abusada também de mulher de relação abusada ela não tentou sair que ela ela era a Bruna não tentou virar uma vítima de relação tóxica qual é o papel de uma com a outra de amor e paixão completa naquele no dia ali a Yasmin aceita conversar aceita entre aspas narrar com um advogado pra mim o que aconteceu com a condição entre aspas de que a Bruna não fosse presa e que pra mim eu aceito né porque ela coloca ela coloca a Bruna numa situação passiva a Bruna só me acompanhou o negócio é comigo né e que pra mim né pra investigação não servia então por isso que tem aquela atuação em flagrante no meio momento até que uma eu uso também como uma técnica de investigação é um é um quebra-cabeças que eu tenho que ir montando aquilo pra mim não me serve ela que vai falar com o advogado me serve e vai admitir serve eu posso autuar em flagrante claro depois eu monto a história e eu trago a Bruna pro contexto né de 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 comparsa né de que elas agiram juntas mas enfim elas se mantêm gostando uma da outra elas são separadas uma vai cada uma vai para um estabelecimento penal distinto né a defesa da da Bruna tenta fazer com que ela né cada vez mais entregue a a companheira né tipo ó é com a outra eu estou louca eu não sei de nada eu fui levada pelo amor né a mãe é ela quem fez as coisas erradas foi ela a defesa busca isso mas enfim onde é que nós estamos hoje pouco tempo eu pesquisei as duas cumprem cumprem pena ainda não mas continuam presas preventivamente no mesmo na mesma galeria elas estão elas estão juntas mas elas não estão mais juntas o amor acabou o gelado da 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 cadeia interrompeu essa paixão alucinada ou elas estão juntas dentro da cadeia não sei te dizer uma pesquisa feita por mim há pouco tempo não estariam na mesma cela mas celas próximas na mesma galeria estão morando juntas se veem diariamente e com elas essas mulheres que praticaram esses outros crimes também conta crianças quem é a Alexandra Dogolkensky essas todas essas mulheres que estão em regime fechado a a madrasta do Bernardo a amiga da madrasta do Bernardo acabou de sair né acabou de ter regime aberto ou semi aberto não sei então todas imagina uma terapia em grupo delas deve ser interessante de ver enfim elas estão bem ou seja a mãe do Rafael ou seja a mãe do Rafael Winks a madrasta do Bernardo a mãe e a madrasta do do Miguel as quatro estão juntas no mesmo lugar estavam estavam por quê pelo menos estavam porque pode ter saído alguém sim porque pela massa carcerária elas são mal vistas é mais criança né é mataram crianças então elas tem que ficar juntas mesmo então e elas e elas né então elas vão né praticar o tipo o mesmo tipo de crime é uma isso leva que elas fiquem juntas então hoje elas e aí porque assim agora eu vi também que eles tentaram os advogados da Yasmin tentaram falar que não tem materialidade uma coisa assim e que portanto não poderia nem ser julgada é isso? Elas ainda não foram julgadas por causa disso porque pendem de julgamento alguns recursos sobre isso depostos pela 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 defesa nesse sentido é o que a defesa alega e o mesmo advogado é o mesmo advogado desses outros casos Como sem materialidade se ela tem confissão tem vídeo de elas levando a bolsa tem o material genético do menino dentro da bolsa tem elas dizendo que jogaram isso não é materialidade? É que quando eu na faculdade de direito a primeira coisa que tu aprende no direito penal é que sem corpo não há crime mas já mudamos né a diferença para a Elisa Samudio o Bruno não confessa ninguém sabe onde foi para onde ela foi e mesmo assim todos foram condenados por um homicídio neste caso elas confessam mostram onde jogaram tem vídeo tem vídeo de tortura tem tudo e isso não seria indício probatório para ela ir a julgamento pode corremos o risco de ver isso tanto é que elas foram indiciadas pelo delegado de polícia sim foram denunciadas pelo Ministério Público e pronunciadas por um juiz de direito isso então há indícios isso sim não tem essa prova material essa prova física mas todos esses indícios né substituem isso as imagens são bem físicas né as imagens são bem físicas porque no caso do goleiro Bruno por exemplo tem uma mancha de sangue num carro sim do dele lá então eu tenho também sangue o que eu tenho quais são as provas que eu tenho repito que provas que eu tenho ah não tem corpo não tem crime tá mas eu tenho prova que o menino existiu eu tenho prova que o menino foi que o Miguel foi acorrentado naquele apartamento que eu tenho material genético na corrente eu tenho os cadeados eu tenho material genético dele no apartamento eu tenho o sangue dele na camiseta eu tenho o material genético dele dentro da mala então ele existiu então e eu tenho também toda essa palavra delas né porque uma 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 confissão isolada seria incapaz de nos levar a esse julgamento mas eu não tenho só isso tem todas essas provas sim lógico a prova da tortura psicológica eu tenho prova da tortura psicológica eu tenho prova da tortura física eu tenho essas essas confissões não estão isoladas a prova oral não está isolada eu tenho essa série de prova de provas periciais né colhidas eu vi que enfim no celular da Yasmin foi encontrado algum vídeo alguma coisa além do ou tudo estava no celular da Bruna no celular da Bruna eu tenho os vídeos de originais e no celular de ambas eu tenho a troca de mensagem entre elas nada apagado eu tenho toda essa dinâmica qual é a dinâmica que eu divido entre as duas as duas sempre passeando a Yasmin chegou a trabalhar um tempo aqui num quiosque sempre a tarefa da Bruna era ficar em casa cuidando entre aspas do Miguel que era o cuidado dele manter ele trancado dentro do armário correntado fazendo com que ele limpasse urina e fezes dele fazendo com que ele tomasse banho limpasse essa era a rotina dele pra que elas pudessem sair se divertir o Juliana mantido trancado gente ela podia ter dado o menino para a mãe dela eu não entendo isso ela não entrega o menino pra mãe dela por causa de um papel se ela queria entregar entrega depois o papel vai ser feliz com a sua mulher mas não mata o menino não maltrata mas é que deu prazer sádico nisso e da própria avó que não que não que não não desconfiou né mas disse ah eu sou pelo certo eu tinha que ter esse papel e tal mas não tinha ele não tinha mais ninguém ah eu li também que elas chegaram a pedir essa falta de materialidade blá 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 e foi negado em alguma instância isso deve estar indo agora pra STF é isso? pro STJ pro STJ porque eu vi que a segunda instância então a segunda instância já não tinha dado que vai a júri sim não vai o tribunal de justiça gaúcho manteve a pronúncia né e determinou que elas fossem submetidas a julgamento pelo tribunal do júri então houve um novo recurso acredito também que vai haver também acredito vai haver pedido desaforamento o que é o desaforamento? vão querer tirar o júri da comarca de tramandaí enfim faz parte da defesa da Yasmin por casos recentes também contra crianças né ocorridos aqui no estado toda essa qual é o objetivo da defesa? é atrasar ao máximo o julgamento para que talvez obtenham a liberdade delas né ou para que o caso caia no esquecimento eu espero que a gente consiga fazer esse caso não cair no esquecimento pode desaforar o crime é bárbaro em qualquer lugar a hora que passar o vídeo da Bruna torturando o garoto não tem o que se discutir o vídeo das duas passando pela rua todas serelepes lá para jogar o menino fora e voltando todas juntinhas não tem o que se conversar o sangue na camiseta o sangue no banheiro o armário onde ele tinha que dormir a gaveta onde ele tinha que passar o dia no outro lugar isso é real não tem o que fazer isso tudo pode passar o tempo pode no julgamento tudo isso volta são táticas de advogados que eu realmente eu falo tá bom desafora o crime é tão bárbaro quanto e ele é muito conhecido tem crimes que ficaram conhecidos não tem o que fazer não pode desaforar para atibar em São Paulo todo mundo sabe quem é o caso do Miguel e Timber como ficou conhecido espero que o Miguel consiga ter o que ele não teve em vida que ele consiga não ser esquecido que ele consiga sempre ser visto já que elas tentaram tanto guardar eles no armário e que se ele não foi amado por quem deveria que ele pelo menos seja respeitado pela sociedade que tenha justiça correta doutor tem mais algum ponto desse caso que eu não não visitei como é um caso que me aflora às vezes eu posso eu fiquei até anotando umas coisas aqui para não me esquecer mas acho que falamos de um todo falamos do crime das duas do pai da avó da dinâmica do crime das provas periciais dos vídeos a Bruna ela participa por exemplo da reprodução simulada dos fatos teve uma reprodução teve uma reprodução sim é chamada reconstrução do crime então tudo aquilo que ela demonstra aquele trajeto que ela faz então assim não é só a palavra dela eu fiz esse trajeto ela conta nós vamos lá e pegamos imagens das câmaras de todo aquele trajeto da 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 Yasmin carregando a mala né trocando de braço porque a mala era pesada né toda aquele trajeto e as duas sempre de braços dados todo aquele amor dividindo aquele amor então nós temos todas essas essas provas né tudo aquilo que elas falavam o que elas confessaram e que realmente o que que o o que que o direito processual penal permite elas podem chegar agora e voltar atrás a redundância sim não não falei isso minha versão agora é essa só que tudo que elas tudo que foi falado foi comprovado por provas periciais né as pesquisas realizadas na internet a troca de mensagens não tem como desaparecer posso não ter o corpo e essa de não ter corpo é muito simplório é muito raso então nunca eu tive nesse caso um crime de ocultação de cadáver perfeito que elas conseguiram realmente ocultar o cadáver cadáver do menino desapareceu a ocultação aconteceu mas a morte também nem tu há vários cadáveres que desaparecem nunca são encontrados sim é que nós temos um receio aqui Beto desculpa me estender em Bé nós tivemos um caso do menino menino Bruno em que ele sai pra andar de bicicleta faz um trajeto entre a casa dele e o local de trabalho do pai aqui em Bé em que ele é atropelado só encontra uma bicicleta e o corpo dele desaparece e que há provas de que um cara um pai de santo teria pego o corpo dele teria atropelado ele e se desfez do corpo só que por não existir cadáver na época tinha tido um caso rumoroso na época em Minas Gerais que tem ainda o julgamento teve um caso parecido em que o juiz aqui na época disse não não tem cadáver não tem crime que o caso foi arquivado e que mais de 20 anos transcorreram então nós temos um certo receio é um novo caso Bruno não esse pai de santo confessou? não confessou mas todas as provas levaram a atenção dele também no caso do Miguel a gente elas falam também pode mudar o discurso delas no dia lá mas todo o resto existe mudou ali mas todo mundo já viu a Yasmin não participou da reconstituição da reprodução simulada não aceitou eu ofereci as duas também a submissão ao 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 detector de mentiras a Polícia Civil dispõe desse aparelho não aceitaram participar não sabia que vocês tinham o detector de mentiras olha doutor eu fico assim eu digo sempre que o crime ele vai acontecer porque é o ser humano que está por trás não adianta culpar Deus isso ou aquilo o ser humano ele tem o livre-arbítrio para isso essas duas precisavam matar o Miguel? não claro que não mas elas quiseram e elas quase apagaram o Miguel eu fico pensando aqui se elas tivessem mantido o Miguel vivo talvez até hoje não saberíamos que ele estaria morto porque era um menino que tinha virado fantasma dele mesmo a partir do momento que elas elas acham que estão com todo jogo ganho elas caem na polícia que bom que ela caiu com um delegado como o senhor que fez com que o Miguel tivesse finalmente voz geralmente quem é a voz da vítima é a família neste caso a voz do Miguel está sendo o senhor vai ser o promotor vão ser os jurados somos todos nós que a gente permita que o Miguel não seja aquele esquecido que ele foi pelo pai também e principalmente pela mãe na sua curta vida o Miguel tinha quantos anos? sete anos sete anos eu só espero que a pena que essa mãe que essa essa mãe essa senhora essas duas senhoras tenham sejam condizentes ao tamanho da monstruosidade delas porque a coisa que é mais irritante quando você pega uma pessoa que pega uma pena que é quase o tamanho da idade da vítima no caso dela não vai ser porque o mínimo não dá para ser isso e a gente vai acompanhar esse caso com certeza vai ser marcado esse júri se tudo é certo para o ano que vem pode sair essa data é o que nós esperamos se não tivesse servido esse recurso superior eu tinha conversado com o juiz promotor o julgamento ocorreria esse ano ainda é o que nós da minha parte não deixei esse caso tendo esquecimento que o plenário do júri seja tomado pelo povo que o caso seja amplamente coberto pela imprensa porque é importante saber eu até hoje sou perguntado sabe as pessoas me perguntam se elas estão presas tem que tempo e tempo eu acabo pesquisando para saber se elas continuam presas e aí o que aconteceu delegado as pessoas acabam esperando uma impunidade no fim acham que não vai dar nada e ficam receosas disso então é o que nós mais esperamos é que esse júri venha a acontecer que elas recebam uma pena muito alta mas que infelizmente é questão de tempo elas vão ser soltas pois é são quantos anos elas têm tinham na época 20 e poucos anos então elas são novas elas pegaram 50 anos saem com 60 70 porque mas não vão ninguém cumprir mais de 30 anos é 40 né ninguém cumprir mais de 30 anos é vão poder cumprir dois quintos da pena mas elas já são 40 anos que pode cumprir máximo é não é mas assim infelizmente elas não vão pegar 180 anos tem aquela coisa de dois quintos só espero que ninguém tenha o desprazer de ser filho dessas duas moças que elas realmente quando estiverem que elas sejam tão fantasmas quanto o Miguel foi por conta delas doutor muito obrigado é um caso que eu sempre quis conversar e saber mais detalhes eu estou eu saio mais angustiado do que eu entrei porque eu fiquei sabendo de mais detalhes que eu não sabia que eu não por mais que eu leia sobre esse caso só mesmo conversando com quem esteve ali para poder me trazer muito obrigado parabéns pelo seu trabalho que o Miguel tem o devido respeito que ele nunca teve que pelo menos agora a justiça quando começou exatamente pelos policiais que entraram nessa história que ele consiga até o fim que a gente consiga ver essas duas pessoas por bastante tempo presas muito obrigado tem mais algum ponto que você queira me falar? não Beto obrigado eu te parabenizar assim com o admirador teu obrigado nossos policiais tu aborda de uma forma muito interessante esses casos criminais né obrigado com crimes corretos e tu também assim o que é legal para nós não é frio em momento algum ah não dá a moça que também consente os casos né porque só para uma finalizada a defesa chegou a alegar que o juiz aqui nos casos chorou em determinada parte numa audiência e tal lá e eles alegaram que o juiz não podia ter chorado e o tribunal disse como não né como tu não pode se envolver eu também fui atacado porque em algumas reportagens eu cheguei eu chorei eu chorei por diversas incontáveis vezes eu chorei durante o interrogatório dela não tem como não chorar porque eu não posso me acostumar com isso embora eu seja profissional eu não posso me acostumar com o mal o mal tem que me afetar ainda sim porque senão eu não vou conseguir isso faz parte de mim eu tenho eu tenho que passar por isso né e para ter essa força também para buscar a verdade nesse caso tivemos essa força né de poder conseguir detalhes e detalhes de toda essa mas a maldade tem nome Yasmin Bruna Natcheli eu diria que triste daquele que trabalha com o humano e deixa de ser humano triste do médico que não se emociona com seu paciente triste do policial que não consegue se conectar com a sua vítima para a defesa se eu vier a entrevistar que todo mundo sempre é convidado eu deixo já a pergunta que eu gostaria de fazer por um acaso a defesa não se emocionou com esse caso a Bruna e a Yasmin não se emocionaram com esse caso com certeza elas choraram mas choraram porque foram presas em momento nenhum elas choraram pelo Miguel então a ausência de humanidade dessas duas senhoras me faz muito mais feliz de saber que eu sou mais humano que elas e que bom que as outras pessoas que estão dentro desse caso também são para a defesa eu pergunto já quando o advogado delas viu essas imagens em momento nenhum eles se tocaram foram tocados pela voz baixa do Miguel que pena se não se tocaram porque é necessário entender o que aquele menino passou mas que bom que o juiz chorou que bom que o senhor chorou espero que muitas pessoas chorem porque como disse o Rafael Winks na eu entrevistei a promotora do Rafael Winks e ela me conta que o que mais impressionou ela é que ninguém da família do Rafael Winks chorou por ele porque todos ficaram querendo mais aquela Alexandra do Golquense que era uma boa do manipuladora que ficasse solta e ninguém chorou pelo Rafael mas uma cidade inteira chorou um país inteiro chorou e todo mundo que entra no canal e vê essa entrevista chora porque eu ainda acredito que o ser humano é que vai melhorar este país este mundo todo doutor muito obrigado obrigado pela nossa conversa foi um prazer e até a próxima com certeza quero fazer esse outro caso que o senhor me falou não vou contar qualquer para deixar as pessoas em suspense aqui muito obrigado até a próxima que seja bem rápida obrigado obrigado um abraço tchau